Há muita coisa para ver e fazer. Você vai adorar. Estou a sua espera. Abraço a cidade do ratinho da cidade. Então o ratinho do campo recebeu? Eles trabalham o dia inteiro assim, falando. Os professores utilizam a voz constantemente para comunicar e ensinar os alunos. É uma rotina nada fácil. A Andreia é educadora há 20 anos. Ela sabe muito bem o que é ficar sem voz. Então semana passada deu essa virada de tempo. Sempre quando dá é um problema para a maioria dos professores. Porque é uma época que a gente tem algum resfriado, alguma coisa. E ainda estando em sala de aula, agrava mais. Eu mesmo perdi a voz sexta-feira. Tive que tomar remédios, tive que ir até no médico porque eu estava sem voz, garganta inflamada. Foi junto com a virada do tempo e ainda a voz também ficou prejudicada. Então, dependendo da época do ano, a gente tem que tomar mais cuidado ainda. Quem também tem a voz como instrumento de trabalho são os locutores. Gláucia, por exemplo, está há 14 anos nesta profissão e já teve problemas com a voz. Estamos de volta a 9h20 e 56% andradas até as 4 horas da tarde. É o Gláucia Carvalho, rolando as melhores para você aqui na programação. Mais duas todas do seu rádio, lembrando que daqui a pouquinho, que o Bessinho tem cheio de muita música e sempre deixa muito sucesso aqui para você. No começo, no começo da profissão sim. Eu acho que a gente força mais, não tem tanta técnica, ficava bastante rouca. Teve uma vez que eu fiquei. Falei, nossa, e agora, né? Mas aí depois eu acho que a gente vai praticando. A voz até, eu acho que as cordas vocais, elas ficam mais resistentes até. Mas eu acho que uma ou duas vezes só nesses 14 anos. E quem faz shows durante todo o mês como cantor Otávio Henrique, como será que ele cuida da sua voz? Para mim é muito gratificante, para mim é um dom, né? Eu encaro isso como um dom divino, porque é uma coisa diferente, que não é todo mundo que nasce com a voz, com o dom de cantar, sabe? Eu evito bastante coisa. Assim, a galera fala que não pode tomar coisa gelada. Às vezes eu evito um pouco, mas o que mais prejudica a voz é na hora que a voz está quente e você bebe alguma coisa gelada em cima. Então, porque as cordas vocais são músculos, né? Que trabalham ali. Então ela está quente. Se você beber alguma coisa gelada em cima, ela já dá problema na hora que você sente ali. Eu, pelo menos, cantando, se eu beber alguma coisa gelada, na hora eu sinto. Evito ficar tomando friagem, assim, que nem o povo antigo fala, né? Tomar friagem. Tem alguns cuidados que a gente toma, assim, água gelada demais. Dormir bem também faz uma diferença muito grande. E não foi pensando somente nos locutores, professores, cantores, jornalistas, atores, entre outros profissionais que utilizam a sua voz diariamente, é que foi criado o Dia Mundial da Voz. Ele começou primeiramente aqui no Brasil e depois se estendeu para os outros países. Então, o Dia Mundial da Voz, ele foi criado para que as pessoas se atentassem às alterações que podem haver na voz. E essas alterações na voz são indicativos, muitas vezes, de problemas nas estruturas onde são produzidas as vozes. A estrutura são a laringe, a faringe, a tireoide, às vezes, ela pode estar envolvida em alguma doença, que alterações na voz podem demonstrar, tá? Então, assim, é a prevenção de um câncer. O câncer seria a doença mais grave, né? Mas é a prevenção de várias alterações na parte do pescoço, laringe, faringe, que podem ser demonstradas através de alterações na voz. A população negligencia ou desconhece a dimensão dos efeitos negativos que os excessos com a voz podem causar para a sua qualidade de vida. Não, não podia, porque o que acontece? Todo mundo fala, né? Todo mundo fala, independente de ser a trabalho ou não, é uma qualidade, é uma característica que nós temos, então, a voz, ela está presente em qualquer ser humano, em qualquer momento. E as pessoas não se atentam a isso, não se atentam à prevenção, né? Então, esse Dia Mundial da Voz, ele é principalmente para a prevenção de problemas vocais. E caso não preveniu, para um diagnóstico precoce, porque, como todos os cânceres, todas as doenças, o diagnóstico, quanto mais precoce, mais a chance de intervenção e sucesso, né? Então, as pessoas deveriam se atentar também. Mas como saber se a nossa voz está doente? Então, o que que acontece? A voz, ela expressa sentimentos, né? Ela é como se fosse a nossa impressão digital. Muitas pessoas são reconhecidas pela voz, né? Tem pessoas que, por exemplo, você não conhece pessoalmente, mas sabe que aquela voz pertence àquela pessoa. Então, a voz, ela é emoção, ela é identidade, certo? A voz, quando ela começa, quando ela tem uma rouquidão há mais de 15 dias, é um estudo a ser feito. Por exemplo, se a gente está com resfriado, né? A voz, ela vai ter uma alteração. Isso é normal. Mas, passou o tempo do resfriado, você já se recuperou, e a sua voz continua rouca, tem que estudar o porquê disso. Dificuldades para deglutir, com muita frequência. Dificuldade para respirar, com muita frequência. Ardência na região do pescoço, não estando resfriado, né? Não estando com uma faringite, uma laringite, são sintomas que a gente tem que ficar atento. Ainda de acordo com Juliana, o profissional apto para dar diagnóstico e intercorrências sobre a voz é o médico otorrinolaringologista. O fonoaudiólogo trabalha com o tratamento com as alterações na voz. Os cuidados mais indicados para a prevenção de uma voz sadia são Fazer uma alimentação equilibrada, rica em fibras e proteínas. Beber bastante água e praticar exercícios físicos. Não gritar em excesso, nem em tom agudo. Falar pausadamente. Não fumar e nem abusar de bebidas gasosas. Dormir bem. Comer maçã faz muito bem para a limpeza das cordas vocais. Vale a pena se atentar para estas dicas. O Otávio cansou de passar por dificuldades. Hoje está atento para os cuidados com a sua voz. Acontece muito isso. Isso é uma coisa que eu ralo. Assim, na minha profissão, é uma coisa muito complicada mesmo. Porque, como pessoas normais, a gente também muda o tempo. Às vezes você pega algum resfriado e aí a garganta fica ruim. Já vai me dando desespero. Quando chega quinta, sexta-feira, assim, eu já vou ficando desesperado. E aí é a hora que eu zero água gelada, essas coisas. Como bastante maçã, mel, gengibre. Algumas coisas que funcionam para mim, assim. Mas já passei muito apertado com isso, já. De ter que subir no palco e a voz está ruim. Eu vou na faculdade e não aguento E me conviver com esse espião de apartamento Que anda na gripe todo alinhado E pide-me enquanto eu vou trajado Mas o engraçado mesmo É as mulheres se zabeia me querendo Mas mete a bota na porteira e entra sempre de licença Que é bagunçado Mas tem gerência separada E aí é o último